Dois anos foi salva em grave acidente na BR-101. A criança usava a cadeirinha de segurança corretamente. E neste domingo, a Polícia Rodoviária Federal atendeu um grave acidente na BR-101 em Joinville. A colisão traseira envolveu quatro veículos. Em um dos carros, uma passageira do banco da frente ficou ferida. No veículo também havia uma menina de dois anos, que viajava no banco traseiro. Graças à cadeirinha corretamente colocada, a menina sofreu apenas escoriações leves. A polícia alerta que caso a criança estivesse solta, poderia ser lançada para fora do veículo e sofrer graves ferimentos. Ainda de acordo com a PRF, só em 2023, em Santa Catarina, já foram flagradas 1.035 crianças fora dos dispositivos de segurança. A lei da cadeirinha está em vigor no Brasil desde 2008. É aqui que nós podemos ver a importância deste equipamento. Não só por ser obrigatório, mas com relação a vidas que são poupadas. No caso aí, essa menina de dois anos.